E aí pessoal, esse é mais um vídeo do canal, ok, já recebi minha insígnia diária, se você não tá recebendo nada no mole, eu tô falando isso, mas eu mesmo não recebi faz muito tempo, eu poderia ter pego 70 delas assim, só que, infelizmente eu esqueço, complicado rapaziada, complicado. Ok cara, chegou um monte de evento, tá rolando um monte de coisa ao mesmo tempo, eu já tô ficando maluco, deixa eu alimentar um dragão pra poder mudar alguma coisa aqui, ok, nível de ascensão, deixa eu alimentar o êxodo, suave, deixa eu botar o êxodo pra alimentar aqui, pegar meus pontos, que é a melhor forma de pegar pontos assim né, igual você alimentar um dragão level baixo, suave, perfeito, ok, ok, cara, tá rolando esse ventinho aqui, deixa eu pegar meu dragão drag logo de uma vez. Que assim eu já coloco pra chocar e faço as outras missões também, outras coisas que tem pra fazer, não, calma aí, não, eu tenho que primeiro chocar algumas coisas aqui, eu tenho muita coisa na minha incubadora, é, chocar esse troço, deixa eu ver qual é a missão que começou, nem sei qual é a missão do clã que começou, ok, completamos essa daqui, muito bom, cara, tô com muita essência, muita, muita, muita essência, vem Matheus. Ok, qual é a missão, ah, chocar, caraca, muito bom, nossa, nossa, nem queria, melhor coisa possível, tá, suave, é, chocar, chocar ovos mesmo, que bom, cara, de verdade, não, eu não vou, caraca, de 2 em 2 horas, 27, eu vou ter que fazer, não, pelo amor de Deus, não, 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 12 vezes, 16, não, 12, 13 vezes, ainda vai ficar faltando uma hora, tá maluco. Cara, é bom, né, pelo menos, tá ligado, bota um negocinho de 2 horas ali, tô, não só, e finaliza, mas, é, isso daqui é bom pra corrida heróica, né, agora, agora eu vou dar uma aproveitadinha na corrida heróica, né, tipo, se eu colocar um dragão de 2 horas, vamos lá, se eu não me engano, é, sombrio, se eu meter, pronto, já choco ele pra um turno na corrida, caraca, isso daqui foi bom, tá, isso daí foi bom, agora sim, agora sim, agora sim, nivelaram o jogo, o que que você fez? Eu nivelei o jogo, é isso, mano, já diria o Bíblio Bros, é, aquele dracara lá do, do, daquela, daquela série lá, do super, nem, nem sei se aquilo é de super heróis, mas, vamos lá, cara, eu não, não vou participar desse evento daqui, é, até, pô, não, não vou correr pra poder buscar essas borboletas não, tá ligado, não sei se vale a pena, vale meu, meu esforço, Cabe em 3 dias, eu preciso avançar pelo menos, é, não, muito longe, ó, tem que avançar 2, 4, 6, 8, né, agora não tem como, não tem como, passou do meu limite, meu limite é 2, meu limite é 2, passou de 2, 2, 2 níveis, eu não vou, tá ligado, eu não vou, peguei o dragão drag, né, deixa eu botar pra chocar aqui logo uma vez, Que aí eu faço a missãozinha dele, né, o problema todo é que eu preciso, é difícil botar o nome, né, porque todo dragão tem o dragão, tem o sufixo dragão, tá, agora sim, então eu boto pra fazer a missão, é, pego, não sei se eu vou conseguir pegar platina 3 com ele, mas se eu pegar, eu consigo botar umas estrelas e fazer um pouco mais da missão, tá ligado, é, então pode dar certo, pode vir a dar certo, isso daqui eu vou completar logo, vou pegar as insignias, Porque eu perdi muita insignia assim, muita insignia assim, então é mais fácil completar de uma vez, do que dar mole e perder os recursos, tá ligado, perder os recursos aqui tá bem chato, tô perdendo muita insignia, e eu vou ser obrigado a comprar o passe e se bobear, então, nada bom, nada bom. Ah, cara, eu tava vendo no YouTube, tava assistindo um vídeo do Tiago Uzumaki, se não tô enganado, foi o Tiago Uzumaki sim, o trio de dano, dragões, né, que a gente denomina como dragões de dano, são dragões que batem, né, vocês sabem, eu tenho quase certeza que vocês conhecem esse termo, né, então são dragões, se eu não me engano, na thumb dele era amaldiçoada, orgulhoso, o terceiro dragão, não me lembro, mas era dragão de dano, nisso me veio uma ideia, time full controle, time full controle, vamos ver se eu consigo fazer um time full controle hoje, se bem que eu já tava usando um time full controle, né, que é norme e dor de redenção, que é um time full controle, dano que dá muito dano e quase se kill, né, quase tira a própria vida, só que aí entraria, no caso, não, é, tem, é, o dano que tira a própria vida, que seria o do norme, no caso, e teria o redenção, não, teria o acendido, meu Deus, é muito nome, teria o acendido pra poder recuperar a vida dele, isso daí é full controle, controle, você consegue dar muito dano e se manter vivo, então, é controle puro, mas eu não vou usar isso daqui não, eu vou pra outro tipo de controle, vamos pro controle um pouco mais controlado mesmo, um controle mais controlado, não que eu tô já conseguindo colocar o dragão, né, ok, ok, full controle, vamos pensar no full controle, isso daqui é controle, esses dois daqui já seriam um full controle muito bom, muito bom, é, dano absurdo, que você consegue simplesmente, é, vascar o dragão, tipo, na minha opinião, um full controle fácil de fazer, fácil de fazer, e eu acho que você não perde, você não consegue perder com esse tri, não dá pra perder, quer um, quer deixar um pouco mais fácil, um pouco mais barato, dá pra tu ir atrás de outro dragão, mas não sei se, é, dá pra poder botar esse daqui no lugar também, se quiser deixar barato, mas, a Carol, Carol não, como é que eu, pô, me esqueci o nome da velha do The Walking Dead, putz, é complicado, me esqueci o nome da velha do The Walking Dead, Ah, calma aí, eu lembrei o elemento dela, o elemento dela, acho que vai ajudar, então, cara, se quiser deixar mais barato ainda, tem como aqui, é Carol, é a Carol mesmo o nome, dá pra você botar esses três daqui, dá, cadê o Invejoso, acho que não entra, por isso que eu não tô achando ele aqui, dá pra deixar, né, o Invejoso seria o ideal, mas o Invejoso não se cura, né, aí tem esse problema, quiser colocar um dragão que cure também, daria certo, tem como fazer muita coisa, cara, aqui, ó, não, se bem que isso daqui não dá, o dano certeiro, mas eu vou deixar esse daqui, que eu acho que é o mais free-to-play que dá, a Carol, dá pra, dá, né, pra você convocar, dá pra botar estrela, pecador vampiro, né, tipo, facilmente você consegue, e sangue divino também, gratuito, então, vou pular de novo, tentar achar um treinozinho mais forte, que não deu, né, impossível, vou só passar por cima, passar o rodo, então, é muito tranquilo, cara, tipo, eu faria o que, começaria batendo com o pecador, deixaria acertar alguma coisa, aí, a rodada extra, a rodada extra e ganho, tá ligado, a rodada extra, a rodada extra e ganho, tipo isso, é, daqui dá a rodada extra quase sempre, né, pouco dano, então não vou nem usar, vou só finalizar mesmo, e cara, dá pra você fazer isso tranquilo, ah, é, daqui é noite, deixa no automático, dá pra você fazer umas coisas muito da hora com um time full controle, eu acho até, que um time full controle é mais forte do que, do que um time full dano, tá ligado, dependendo, a Carol também, se você colocar ela no máximo, no caso, né, se você conseguir colocar ela no máximo, você vai ter ainda, ah, o controle de dano, né, porque tira 25% do dano que você receberia, ah, o bunker dela, a habilidade bunker, além de, se você colocar o bunker, que é, você não tomar crítico de karmas, todo karma que ativar contra você, karma mestre, afins, ele não vai te dar crítico, ele vai te dar um dano normal, então, é muito absurdo, que agora, né, usa, controlezinho de grupo, pá, ó, saiu, aqui já vai sangue divino, vou bater primeiro, pra poder perder um pouco de vida, aí sim, eu utilizo a habilidade dele, pra poder encher, encher a dele, encher a do outro lá, ok, aqui agora eu vou me aproveitar do, da habilidade dela, né, ah, droga, será que erra sempre que troca? Pô, aí deu ruim, aí deu ruim, aí deu ruim, eu não lembrava que errava sempre que trocava, presa parasita, o problema também é que ela tá nível 30, né, se tivesse pelo menos botado um pouquinho de nível na coitada, mas vale muito a pena, cara, vale muito a pena você investir, controlezinho fácil, bota dois pecador e um sangue divino, dois sangue divino e um pecador, não tem erro, não vai ter erro, mano, não vai ter erro, você vai conseguir bons resultados fazendo isso, dragões é muito tranquilo, se você quiser investir um pouco mais, aí bota um pecador, um percepção, né, pecador, percepção e sangue divino, perfeito, pecador, percepção e sangue divino, tranquilo demais, tranquilo demais, ok, daninho, né, só pra ele finalizar, daí, rodada extra, coisa boa demais, esse daqui como tem lendário, rodada extra de novo, matando, né, não que vá acontecer, né, não que vá acontecer sempre como eu quero, e aqui, cara, esse daqui vai ser lindo, daqui vai ser lindo, eu ainda curo meus brothers, minhas casas ali, e finalizo, pô, falar que isso daqui não foi absurdo é muito bravo, muito, muito, muito bravo, muito bravo, um time free to play, você não precisa de nenhum heróico 5 estrela, heróico especial, você não precisa de nada, e dois dragões aqui você fecha só fazendo farm, Dragon City ficou fácil, Dragon City ficou fácil, em algum ponto, em algum ponto, Dragon City ficou fácil, a partir do momento que você pode farmar, ah sim, fiquei sabendo, esse negócio da farm aí, eu ia falar que no momento que você pode farmar e ter um dragão incrível sem castelas, cara, o negócio da farm pode estar mudando, eu já vi gente falando que atualizou o jogo pra versão 7, 37, 27, não sei qual é a versão não, mas eles atualizaram o jogo, e a partir desse momento a farm não funciona mais, só conta aqui se você realmente finalizar a batalha, então se isso realmente estiver acontecendo, aí é brincadeira, né, aí vai ser um vacilo do jogo, aí a farm vai terminar, não tem mais como fazer farm, não tendo mais como fazer farm, e... é, aí, enfim, aí acabou-se, né, acabou-se que era doce, ah, aqui, que legal, cheguei na mestre, eu cheguei na mestre? Eu cheguei na arena mestre? Mentira. Mentira que eu cheguei na arena mestre, cara. Voodoozinho, cara, há quanto tempo, eu nem vi que o Voodoo tava no time, no caso aqui, ele entrou no time, né, aí que eu falei, ó, o Bunker defendendo, dando muito menos dano, ó, Bunker é bom, tá, Bunker é brabo, Bunker é brabo, deixa eu voltar pro time que eu tava? Cheguei na teste, não, teste de Delks, falta um pouco, vamos poder chegar lá, deixa eu voltar pro meu... Na real, como é o último, eu vou deixar esse time daqui pra alguém, pra alguém ficar apanhando, eu quero mais do que esse dano, é isso, foi uma tesão na vida de alguém, né, vai lá, quer enfrentar? Enfrenta aí, vai enfrentar, mas vai, vai, me dá uma estrelinha. Subir um pouco mais rápido, bora subir um pouquinho mais rápido, deixar umas estrelinhas no colo do pai. Pô, ele também não, né, Karma Mestre, aí tu jogar assim, quem vai perder estrela sou eu, viu? Tu jogar assim, quem perde estrela sou eu. É isso, rapaziada, timezinho controle, muito bom, muito barato, dá pra você aproveitar muito com esse time, e eu tenho certeza que você vai gostar de jogar com ele, porque também é bom de jogar. Vamos lá, já que tá perdendo rápido, tá ganhando rápido também, vamos passar isso daqui, porque senão eu esqueço, eu esqueço literalmente que isso existe. Bora. Muito bom, muito bom, vamos agilizar, 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 agilizar. Agilizar aí que eu já tô com vontade de poder ganhar, bora. Se bem que os prêmios são horrorosos, olha esses dois baú, nossa senhora, que baú horrível, nossa. Se esforça pra ser ruim, se esforça pra ser ruim, ó. Vai lá, bora. É, num. Tá. Pô, se tivesse runa, se tivesse alguma runa nos outros aqui, eu ia ficar bolado. Tipo, runa mesmo, se é vantagem no caso, né. Cadê? Bora, bora, mago. Ó, o mago tá de férias hoje, não é possível, pô. O mago tá de férias hoje. O mago, o mago, o mago está de férias. O mago tá de férias. Ah lá, ele tá num, ó. Falei? Sabia, eu sabia, eu li a memória dele, eu li. Tô achando esquisito, tô começando a achar esquisito. Eu estou começando a achar esquisito. Já tô começando a, já tô começando a, já tô começando a estranhar um pouco aqui. Já tô começando a dar uma estranhada. Bora, bora, mago. Trabalha aí, meu amigão. E... Eu não sei não, hein. Eu não sei não, hein. Eu não... Caraca, dá de sacanagem. É, brincadeira. Pô, aí... Perdi meu espírito de batalha. Perdi meu espírito de batalha depois daquilo ali. Perdi meu espírito de batalha. Perdi meu espírito de batalha. Caraca, se eu soubesse, eu gastava as gemas nos dois do lado, cara. Nos dois do lado. Putz, perdi meu espírito de batalha total. Nossa senhora. Tava indo longe. É nóis, família. Eu vejo vocês no próximo vídeo. E quem chega no 50 é daquela maneira. Obrigado, é daquela maneira. Fui. É nóis. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.